Olá IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 1º de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 263 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 12 do Apocalipse. O capítulo 12 inicia um novo ciclo no livro. O primeiro ciclo foi o ciclo das sete igrejas, capítulos 1 a 3. O segundo ciclo foi o ciclo dos sete selos, capítulos 4 a 7. O terceiro ciclo foi o ciclo das sete trombetas, capítulos 8 a 11. E agora nós vamos começar um novo ciclo. Alguns enxergam aqui sete histórias, outros enxergam aqui sete personagens, mas não há um consenso em relação a esse número e parece que a preocupação aqui neste novo ciclo não é apresentar um número 7. No entanto, há uma grande semelhança entre este quarto ciclo e os ciclos precedentes, porque este ciclo também nos conta aquilo que acontece desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Esse quarto ciclo também está falando, portanto, das coisas que estão acontecendo nesta época em que a igreja vive. Se você prestar atenção, você vai ver que no início do capítulo 12, você vai ver que uma mulher sofria dores de parto e ela deu à luz um varão que regeria as nações com cetro de ferro. É óbvio que nós estamos falando do Senhor Jesus aqui. E se você vai para a parte final do capítulo 14, você vai ver que vai haver um juízo sobre a humanidade. O anjo vai passar a sua foice sobre a terra e vai lançar os rebeldes no lagar da cólera de Deus. Então você percebe que há um novo ciclo, mas que esse ciclo também vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E esse, então, quarto ciclo é o ciclo dos capítulos 12 a 14. Só que o capítulo 12, ele inicia uma nova parte no livro do Apocalipse. Nos três primeiros ciclos, nos onze primeiros capítulos, nós estamos vendo a questão de um ponto de vista terreno. O combate entre a igreja e o mundo. Aquilo que os nossos olhos mortais podem perceber daquilo que acontece com o povo de Deus no meio deste mundo pecaminoso. Então é a igreja que sofre e pede a Deus que a liberte da opressão que vem do mundo. Mas quando nós começamos aqui este quarto ciclo, no capítulo 12, nós começamos a perceber que o combate que há entre a igreja e o mundo, nada mais é do que o reflexo de um combate maior entre Satanás e Deus. Não que Satanás e Deus estejam em pé de igualdade. Não, de jeito nenhum. Até porque todas as vezes em que Satanás é apresentado, ele já é apresentado como que em tom de derrota. Veja no verso 8 do capítulo 12, que Satanás não prevaleceu e não se achou no céu lugar para eles. Veja, por exemplo, no capítulo 13, no verso 10. Se alguém leva a igreja para o cativeiro, vai para o cativeiro. E se alguém mata a espada, vai ser morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma descrição de um combate, de uma oposição de Satanás para com Deus, que é o pano de fundo espiritual das coisas que acabam acontecendo nesse nosso universo material, mas esse é um combate que já está decidido. E nós vemos então esse combate sendo travado desde o nascimento de Jesus e a sua primeira vinda até a segunda vinda, pela quarta vez aqui neste ciclo. Só que agora nós vamos ser apresentados as razões mais profundas desse conflito, a origem espiritual desse conflito. E o apóstolo João vai introduzir aqui personagens nessa visão. Satanás vai ser descrito em termos de um dragão e os seus auxiliares. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, a Babilônia, a grande meretriz, os homens que são marcados na testa e na mão com a marca da besta. E então o diabo e seus auxiliares vão agora ser introduzidos neste drama, que não deixa de ser o drama espiritual que acaba resultando no confronto e na oposição e na perseguição material que a igreja vinha sofrendo. Assim, o drama do livro, a tensão do livro, cresce muito a partir daqui, porque nós vamos ver agora um combate mais reinido, uma oposição mais feroz e uma descrição ainda mais vívida de tudo que vinha acontecendo. É notável também que, ao mesmo tempo em que esses personagens são introduzidos, eles, no ciclo seguinte, são vencidos. No capítulo 12, você vai ver o dragão sendo apresentado. No capítulo 13, você vai ver na parte inicial a besta que emerge do mar e na segunda parte a besta que emerge da terra. No capítulo 14, lá no verso 8, você vai ver a Babilônia, a cidade que representa a oposição a Deus sendo apresentada. E, por fim, no capítulo 14, verso 9, você vai ver os homens que têm a marca da besta na mão sendo apresentados. Todos eles estão sendo apresentados aqui como personagens desse grande conflito. E, no entanto, eles serão vencidos um a um, exatamente na ordem inversa em que foram apresentados. Os homens marcados foram os últimos a serem apresentados, são os primeiros a serem vencidos, lá no capítulo 16, verso 2, em diante. A Babilônia vai ser vencida em seguida, no capítulo 17 e no capítulo 18. A besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e a besta do mar vão ser vencidos no capítulo 19. E o dragão vai ser finalmente vencido no capítulo 20. Então, você percebe que, em tudo isso, está sendo apresentado ao leitor o pano de fundo espiritual da realidade que oprime a igreja no mundo material. Satanás, seus auxiliares, seus companheiros de luta contra Deus, são introduzidos a partir do capítulo 12, e, depois de apresentados, são paulatinamente vencidos nos capítulos seguintes. Isso já nos ajuda, e muito, a ter uma noção de que o livro traz sempre uma mesma mensagem, cada hora de uma perspectiva diferente. O primeiro ciclo trouxe o Senhor Jesus andando no meio da igreja perseguida para confrontá-la com seus pecados e exortá-la a permanecer firme e a incentivá-la. O segundo ciclo nos ajudou a entender que, quando a igreja sofre perseguição, não deixa de viver algo que está debaixo do controle de Cristo e que será vingado por Cristo. O terceiro ciclo nos ajuda a entender que esse juízo já começou e que ele está certamente caminhando para o fim, e que a igreja precisa aprender a lidar com o doce e o amargo, enquanto o dia do juízo final não chega. Agora, no quarto ciclo, nós estamos tendo a noção de que todo esse conflito é resultado de um conflito ainda maior que se trava no mundo espiritual, e que tem os seus reflexos, então, recaindo sobre o mundo natural e alcançando, assim, a igreja. Tudo isso, então, nos dá um quadro bem tranquilo de compreensão da mensagem deste livro. Falando rapidamente aqui a respeito do capítulo 12, então, você vai ver que é vista uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas. Quem foi que teve uma visão com a lua, o sol e as doze estrelas? Foi José? E, então, aquilo não era um símbolo da família de Jacó, o sol, a lua e as doze estrelas, os doze filhos? É um símbolo do povo de Israel que remonta ao Israel espiritual, ao povo de Deus de todas as eras, a igreja como um todo. Então, o que nós vemos aqui é que era do povo de Israel que nasceria aquele que vai reinar e reger as nações com cetro de ferro. E o Messias é um filho de Davi. Ele é israelita, segundo a carne. E ele, ao nascer, estaria cumprindo aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, era no meio do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, um filho da mulher, que haveria de nascer para vencer a serpente. A serpente que, aqui, neste capítulo, é descrita como o dragão. E, quando esse filho finalmente está para nascer, o dragão está doido para devorá-la. Esse dragão apresenta algum poder, porque ele tem dez chifres, o que são sinais de poder. Ele tem diademas, coroas nas cabeças, porque isso representa a glória. E ele ainda tem alguma influência, porque, com a sua cauda, ele arrastou atrás de si a terça parte das estrelas do céu. E, então, ele estava em frente da mulher para tentar devorar o seu descendente. Mas, o filho que nasceu dessa mulher era poderoso demais, e ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui nos parecendo uma figura clara da ascensão do Senhor Jesus aos céus. E a mulher, contudo, fugiu para o deserto, onde Deus tinha lhe preparado um lugar para que fosse sustentado ali durante 1260 dias. O deserto sempre foi descrito como um lugar onde Deus purifica a sua igreja, como foi no caso do Êxodo, onde Deus mantém a sua igreja livre das influências pecaminosas que havia no Egito, e onde ele purificou, então, o seu povo para introduzi-lo na terra prometida, que sempre apontou para o descanso definitivo do céu. Então, aqui, o que é que nós temos? O diabo tentou matar Jesus. Ele tentou isso através de Herodes, ele tentou isso de outros modos, e só conseguiu alguma coisa quando era a hora de Cristo se entregar por nós. Quando Cristo, de fato, fez isso, ele não foi derrotado e vencido, mas ele ressuscitou e ascendeu ao céu e está a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E agora, não podendo atacar o Senhor Jesus, o diabo agora se propõe a atacar a igreja. E tentando atacar a igreja, ele também não será bem sucedido, por quê? Porque Deus vai propor à igreja um lugar, simbolizado aqui pelo deserto, onde ele vai guardar o seu povo, onde ele vai santificar o seu povo, e durante um tempo determinado, 1260 dias, que é o equivalente de 42 meses, que é o equivalente de 3 anos e meio, que é exatamente a metade de um tempo perfeito de 7 anos, que é o símbolo de um tempo que Deus abreviou para que a igreja não sofresse excessivamente. Então, em tudo isso, nós estamos vendo o quê? Uma descrição, em termos de metáfora, de comparação, de que o diabo tentou atacar Cristo e não conseguiu, e que agora ele tenta atacar a igreja. E a igreja está, nesse processo, sendo protegida e guardada e santificada e purificada por Deus. Essa batalha é descrita, primeiro, no céu, quando, ao tentar pelejar contra Cristo, Satanás é mal sucedido. E Miguel, que é o líder dos anjos, peleja contra o dragão. Note que não é nem mesmo o próprio Cristo, ele não precisa nem mesmo se envolver, o seu anjo já é capaz de dar conta do recado. E ele peleja contra o dragão, e o dragão não prevalece. E agora não há mais lugar no céu para o dragão. E isso por quê? Porque foi expulso o dragão, que é a antiga serpente, então isso se comunica claramente com Gênesis capítulo 3, e que se chama Diabo e Satanás, e que quem tenta seduzir o mundo, ele foi atirado para a terra. E então, é dito lá no céu, grande voz proclama, que o acusador dos irmãos foi expulso, porque veio a salvação e o poder e a autoridade do seu Cristo. Com a morte de Cristo, com Cristo pagando o preço da nossa condenação para o Pai, para si mesmo, não há como mais o diabo nos acusar. Não há lugar para ele no céu para falar mal de nós. E então, a igreja agora pode caminhar na certeza de vitória, porque ela não tem mais nenhuma possibilidade de ser condenada. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a igreja então caminha em vitória, verso 11, por causa do sangue do cordeiro. E por causa disso, ela serve a Deus e mantém o seu testemunho, mesmo em face da morte, não amando a própria vida. Que coisa linda, não é? E é por isso que os céus festejam. Mas cuidado, por quê? Porque, embora o diabo não esteja sendo capaz de acusar ninguém lá no céu, ele desce enfurecido para a terra, tentando atacar Cristo ao ar da sua igreja. E então você vê, na terceira e última parte do capítulo 12, isso, que o diabo vai perseguir a igreja. O dragão persegue a mulher. Só que a mulher recebe asas para se esconder e voar até o deserto. Isso nos faz entender muito bem que é muito difícil que essa mulher esteja descrevendo aquilo que os intérpretes romanos querem propor, que seja Maria. Até porque, na parte final aqui do verso 17, o dragão peleja contra a mulher e peleja contra os restantes da sua descendência. Mas, se é assim como os romanos querem acreditar, ou seria, se está se falando aqui do filho que nasceu gerado biologicamente por Maria, e então se referiria a ela, nós teríamos que admitir, no mínimo, que ela teve outros filhos, o que eles não admitem. Mas, então, se abandonarmos isso, nós vamos partir para o simbolismo. Partindo para o simbolismo, perguntaríamos, quando foi que Maria esteve no deserto? Não esteve. Então, nós não estamos falando de Maria. Certo? Então, nós estamos falando aqui, de fato, da igreja. Há pouco tempo atrás, nós pregamos uma porção deste texto na igreja e mostramos até a você fotos de Maria sendo retratada, pisando a lua e com a coroa de 12 estrelas na cabeça e vestida de sol. É a interpretação romanista deste texto com a qual nós não podemos concordar. E o que é fato aqui, então, é que o diabo tenta pelejar contra a igreja, mas ele não consegue, porque Deus protege a sua igreja. Veja que, como um rio, ele faz sair da sua boca muitas águas para tentar arrebatar a igreja, mas a igreja é socorrida pela terra, que abre a boca e engole o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Infelizmente, nós não conhecemos nenhum outro paralelo com relação a essa história do rio que nos ajude a entender. De todos os livros que eu consultei, ninguém soube me dizer um texto ou alguma referência que nós pudéssemos, com certeza, atribuir aqui a este símbolo. Mas o símbolo geral é muito claro. Nós agora estamos conhecendo as razões espirituais do conflito que a igreja enfrenta no universo natural. E estamos entendendo que, quando o mundo luta contra a igreja, nada mais é do que um reflexo da luta do dragão contra o Senhor Deus. Uma luta que já está vencida, porque o dragão já está derrotado, ele já foi expulso do céu. Mas, não podendo atacar a Cristo, ao Cordeiro vencedor, ao varão que vai reger as nações com cetro de ferro, ele tenta agora atacar a igreja. Mas, mesmo assim, Deus protege a igreja e aguarda no deserto por todo o tempo predeterminado, três anos e meio, um período específico que é encurtado, que é controlado. E, então, o dragão vai se enfurecendo e vai convocando seus auxiliares. Veja que o dragão se ira, no verso 17, contra a mulher e vai pelejar contra os restantes da sua descendência. Ele vai perseguir a igreja enquanto puder. E, então, ele vai tentar lutar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele vai se pôr em pé sobre a areia do mar, de onde ele vai chamar a besta que emerge do mar, que é o assunto do capítulo 13. É isso que nós vamos discutir amanhã, se Deus nos permitir. Mas a lição de hoje é muito bonita. Nosso Senhor Jesus venceu. O diabo já foi expulso do céu. Ele não pode mais nos acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, vai dizer o apóstolo Paulo. E, por isso, nós podemos enfrentar qualquer tribulação, na certeza de que já somos mais do que vencedores. Poderemos, inclusive, enfrentar o diabo e permanecer fiéis a Deus, ainda que estejamos em face da própria morte. Que essa mensagem nos incentive a vida de fidelidade, de zelo e de atenção, porque estamos lutando contra o diabo, que é o sedutor do mundo. Que ele não nos seduza, mas que essa certeza de vitória nos impulsione a uma vida de fidelidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você. E até amanhã, se Deus quiser.